Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. E como eu comentei nos dois vídeos anteriores, eu resolvi trazer para vocês algumas configurações e modos da calculadora científica. Então, trazer uma parte um pouquinho mais básica, um pouquinho mais de configuração. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa calculadora científica, ela apresenta alguns modos de operação. O que isso quer dizer? Ela tem uma parte computacional, que normalmente é representada com o comp, então que ela vai estar envolvendo as operações, cálculos usuais. A parte estatística, SD, então vai fazer cálculos estatísticos. E uma parte de regressão, que é a parte de ajuste, normalmente representada por REC. Isso é o comum das calculadoras científicas apresentarem, então, esses três modos. Algumas, dependendo da marca, modelo que você tenha, ela pode também trabalhar com a forma matricial, com a forma vetorial e também cálculo com números complexos. Ou seja, ela não está trabalhando sempre com todas as funcionalidades dela. A gente precisa alterar os modos dependendo do que a gente vai fazer. Outra relação bem importante que a sua calculadora científica apresenta é a questão da unidade de medição de ângulos para trigonometria, para operações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, arco-cosseno, arco-tangente, arco-cosseno, que vai depender ali de algumas configurações. Então, nós sabemos, vocês sabem que vocês têm praticamente duas formas de medição de ângulo que são as mais usuais. O graus, 30 graus, 45 graus, que é representado, então, por degree, em inglês, então, a representação é deg. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Você tem o radianos, que é o rádio, que é a medida de comprimento do arco, da parte do arco formado por aquele ângulo. E o grado, que é uma unidade não muito usual, mas ela ainda está presente na calculadora. Então, a gente pode mudar isso dependendo da nossa situação. E a sua calculadora também tem alguns modos para apresentação de resultados. Você tem três, no caso, o fixo, esse fixo, a modo de apresentação, ele vai trabalhar para você, quando você deseja ter uma certa precisão. A gente vai discutir isso hoje. A precisão. O formato científico, que é a notação científica, representado pelo SAI. Então, isso aqui é a notação científica. Ela também tem essa forma, a notação científica. E ela tem a parte normal, o que seria usual da calculadora. Então, a gente vai dar uma explorada nesses tópicos. E um tópico extra, que é a parte de display, trazer para vocês algumas orientações legais, como que você pode fazer algumas configurações. Então, vamos começar aqui falando, gente, dos modos de operação. Então, eu vou pegar aqui a calculadora. Note que é bem mais prático. A gente não vai ficar falando muito. A gente vai mostrar. Deixa eu só zerar a calculadora. Shift, então, segunda função. Clear. Vou limpar tudo, inclusive modos. Vou limpar tudo, três. Então, ela está zerada. Ela está no formato padrão dela. Então, quais são os modos? Essa calculadora tem alguns modos a mais. Então, quando eu aperto Mode, ela tem aqui Comp, modo computacional, modo de operações, mais usuais. Você também tem o modo 2, complexo. Então, ela trabalha com a questão de números complexos. Inclusive, ela tem o I aqui. Não dá para ver muito bem, mas ela tem. Então, ela trabalha com números complexos. Então, ela tem duas formas. Você quer trabalhar com conjuntos reais, fazer operações com conjuntos reais, ok. Você quer entrar no modo complexo. Você ativa essa segunda função. Senão, ela não vai te dar resultado. Vamos só fazer uma verificação. Coloquei aqui complexo. Colocar aqui raiz de menos 9. Raiz, vou abrir o parênteses, menos 9. E vou dar o igual. Note que ela vai apresentar 3I. Ou seja, 3 vezes o número complexo I, que é a raiz. Então, pensando que se a mesma operação for trabalhar no modo normal, raiz abre parênteses de menos 9, ela vai dar math error, porque ela está trabalhando no domínio do conjunto dos números reais. Então, não tem resposta para o conjunto dos números reais. Então, é possível mudar nesta calculadora esse formato para o número complexo. Algumas não, tá, gente? Então, só fazendo essa ressalva. Se eu apertar mais uma vez Mode, ela vai apresentar para nós aqui algumas outras definições. Por exemplo, o SD, que é o modo, então, estatístico da sua calculadora. E, 2, modo de regressão. Modo de regressão, se eu clicar, ele vai apresentar outras opções. O modo estatístico, não. Então, você tem linear, logaritmo, exponencial, tem uma setinha aqui do lado, quer dizer que tem mais opções. Potência, inversa, trigonométrica, quadrática, que é ali essa parte de ajuste. Que tipo de ajuste, que tipo de regressão você quer fazer com os dados. Então, eu vou dedicar um vídeo depois explicando essa parte, como que você usa esse modo, tá? Não é o momento agora, tá, gente? Então, nós temos essa. E uma terceira que é de base, né? Trabalhar ali com mudanças de base, base 2, base 10. Essas bases mesmo, tá? O base 10, base 3, base 6, base 8. Você pode estar trabalhando com a calculadora, tá? Mudanças de base. Se a gente apertar mais uma vez, né? Então, vamos de certa forma aqui, né? Se eu apertar mais uma vez, eu vou para modo de equações, tá? Modo de matrizes e modo de vetores, né? Que é o caso dessa calculadora. Também não vou me ater a ele, tá, gente? Porque não é todas as calculadoras que apresentam esse formato, mas algumas podem apresentar, tá? Então, basicamente, a gente tem esses três modos, tá? Depois aqui a gente tem outras configurações, tá? Então, modo computacional, modo de operações, tá? Se eu quero ativar o modo estatístico, SD. Se eu quero ativar o modo de regressão, né? Modo reg, tá? Lembrando que quando a gente ativa, né? Vou colocar aqui. Ele vai apresentar aqui em cima qual é o modo que ela está, ó. Reg, regressão, tá? Se eu vir aqui no SD, vai aparecer SD, modo estatístico, tá? Eu quero que ela trabalhe no modo complexo, ela vai aparecer que ela está no modo complexo, tá? Se eu colocar modo de base, né? Ela vai apresentar que ela vai estar trabalhando com a questão de base. Vai mudar a configuração dela aqui em cima, tá? Se eu for para o modo de equação, né? Ele fala quantas variáveis, né? Quantos valores desconhecidos você quer trabalhar. É ângulo, né? Quantos ângulos, né? O que você está trabalhando? Então, ele vai dar algumas opções, tá? Se a gente for para o modo matricial, ela vai aparecer que ele está no modo matricial. Ela sempre vai trazer essa informação, tá? Importante, né? Modo vetorial, modo vetorial, tá? Isso é exatamente para você lembrar, porque às vezes você precisa retornar, né? Então, modo computacional, tá? Retornou ou limpa-se os modos, tá? Então, esses são os principais modos que a gente tem na nossa calculadora. Perfeito? Então, o modo vai estar te levando para essa ferramenta, tá? Vamos falar agora um pouquinho, então, da questão das unidades de angular, né? Unidade angular ou nossos ângulos, né? Onde que a gente encontra essas relações, né? Apertando o mode, algumas vezes, vai apresentar para você essa parte de visor, né? Então, a gente vai ter aqui, né? O DEG. Como eu disse, DEG representa, então, Degree, né? Ele representa a unidade angular em graus, tá? Vai aparecer para você RADI, que é a unidade, então, em radianos, tá? Vamos lembrar aqui, né? Por exemplo, 180 graus, tá? E se você usar em radianos, vai estar aparecendo ali para você PI, né? Ou você vai utilizar o PI como referência, tá? E o grado, que tem que tomar cuidado. Muita gente acha que gra é de graus, mas, na verdade, é de grado, tá? Que é uma unidade não muito convencional, tá? Mas ela está presente aí, certo? Então, vamos dar uma olhada, né? Então, se eu clicar em 1, né? DEGRE, note que ela vai apresentar o Dzinho aqui em cima, né? Então, formato de ângulo em graus. Então, toda a operação trigonométrica que você vai fazer, o ângulo vai ter que ser utilizado em graus. Por exemplo, seno de 180, né? Ou ali seno de 180, ele vai entender que isso é 180 graus, né? Então, ele vai dar aqui o resultado que o seno é zero, tá? Ou cosseno de 180 graus. Ele vai me dar que o cosseno de 180 é menos 1, tá? Agora, se eu vir no modo e trocar para radianos, né? Rad 2, vai apresentar o R ali em cima. Se eu digitar seno de 180, a calculadora, ela vai entender que isso é 180 radianos e não 180 graus. Note que o resultado vai dar menos 0,8 e não zero, né? Cosseno de 180 radianos é menos 0,598, tá? Então, você tem que tomar um cuidado com a unidade angular, tá? Sempre tomar esse cuidado. Vai trabalhar o ângulo em radianos? Muda a calculadora para radianos. Vai trabalhar em graus? Deixa ela no modo padrão ou muda para a unidade de graus. Mas sempre observe qual é o formato que ela se encontra, tá? Tanto que, né? 180 equivale a π, né? Ou seja, eles são equivalentes esses dois ângulos. Se a gente fazer, então, seno e chamar π, tá? Seno de π, você vai ter zero, tá? Que é o correspondente. Se a gente colocar cosseno de π, ele vai apresentar menos 1, tá? Então, isso define a forma com que ela vai entender esse valor angular, essa unidade de ângulo, tá? Então, sempre é bom deixar configurado da forma que é melhor ou que melhor convém. Normalmente, dependendo da disciplina que você faz, né? Cálculo, o ângulo sempre, normalmente, é dado em radianos por questão de comprimento, né? Você usar valores de x que são comprimento, então, você usa o comprimento de arco, tá? Agora, quando você trabalha em geometria, trigonometria, normalmente, você vai utilizar o ângulo em graus, certo? Então, como fazer essas configurações aí da sua unidade de ângulo na calculadora, tá? Então, sempre ali no mode procurando até o terceiro valor, tá? E o próximo, né? Apresentação de resultados. Então, para apresentação de resultados, pessoal, agora eu vou trabalhar aqui com vocês uma questão. Vou fazer uma operação aqui, né? Vou digitar um valor qualquer aqui na calculadora para a gente ver o que acontece, tá? Então, eu vou colocar aqui 400, 200, 2.789 vezes 1.798, tá? Coloquei esse valor, dou um igual, ela me apresentou o resultado, né? 5.014.622, tá? Então, ela está na forma de apresentação de resultados, né? Padrão dela. Posso fazer a modificação? Posso. Tá? Como? Deixa eu só primeiro tirar do... Voltar para o degree, né? Na seguinte função, apertando aqui o mode, a gente vai chegar nessa telinha. Você vai ter fix, scientific, enorme, tá? O valor que eu usei ali, ele talvez não seja o valor legal, tá? Não vai ser um valor legal. Então, eu vou refazer a operação, porque eu preciso de valores com casas decimais, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer 1.5287 dividido por 756, tá? Vou dar aqui um igual. Dá esse valor aqui, 2,099, tá? Muito bom. Agora, eu vou ali no nosso formato angular, né? No nosso apresentação de resultados, né? O que é esse fixo, tá, gente? Digamos que você esteja trabalhando com cálculo, né? E você tem uma precisão, né? O que é precisão? Imagina que você tem ali uma balança. E essa balança, ela trabalha com miligramas. Então, qual que é o valor que ela vai apresentar? Ela vai apresentar pra você, assim, 0,000, né? Porque a terceira casa decimal aqui é o mili, né? Miligramas, tá? Então, ela faz essa medição pra você. O primeiro valor aqui, então, é a grama, né? Desse grama, centigrama, miligrama. Exemplo, tá? E você tá querendo trabalhar com uma precisão, então, no miligrama. Ou seja, uma precisão que vai na terceira casa decimal, tá? Que é, no caso, 10 a menos 3. Só pra gente fazer uma relação, né? A nossa precisão é 10 a menos 3. Então, se eu vir no modo fixo, né? Fixo. Eu vou fixar, tá? Exatamente isso. Fixar qual é a casa decimal que eu quero que ocorra o arredondamento. Tá? Então, digamos que eu queira o resultado sempre fixo, apresentando o resultado, né? Uma aproximação na terceira casa decimal. Note que, na hora que eu apertei o fixo, ele foi de 0 a 9. Ou seja, quantas? Eu posso optar por nenhuma. Então, se eu colocar nenhuma, note que ele apresenta 2. Tá? Que é a aproximação pra parte unitária. Ele não vai apresentar nenhuma casa decimal. Então, se eu voltar lá também, né? Fixo. Ah, eu quero com 3. Ele vai apresentar o resultado com 3 casas decimais com aproximação na terceira casa decimal. Tá? Então, você pode fixar onde você deseja que ocorra a sua aproximação. Não é 5? Ele vai sempre trabalhar, então, com 5 casas decimais e vai estar trabalhando diretamente com esse valor. Tá? Então, o modo fixo, ele faz isso pra você. Vai fazer sempre o arredondamento, utilizando regras de arredondamento. Tá? Agora, e o modo científico? Né? O modo sai, né? Ou científico. Ele vai sempre apresentar o resultado usando a notação científica. Qual que é a notação científica? Uma mantiça vezes 10 elevado a N. Né? Lembrando que essa mantiça é um valor entre 1, né? Até 9. Né? Menor ou igual... Menor que 10, na verdade, né? Menor do que 10. 9 vírgula alguma coisa. Então, ele sempre vai apresentar neste formato. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Se eu for... Vou mudar o valor, tá gente? Porque aqui vai ser interessante a gente trabalhar com valores maiores. Vezes 98. A gente vai ter esse valor aqui. Note que ele tá com fixo. Mesmo sendo zero, ele vai apresentar quatro casos, né? Então, se a gente for aqui no nosso modo científico, tá? Ele vai apresentar, ok, com quantos você quer, né? Agora, o que é esse quantas, né? O quantos de 0 a 9? É quantos significativos. Tá? Professor, mas o que é esse significativo? Tá? Digamos que eu tenha aqui 1,347. Nós temos aqui 4 significativos. 4 valores significativos. Ou seja, não é a quantidade de casas decimais. Mas sim a quantidade de números que tem significado para a sua conta. Tá? Então, o primeiro valor mais 3. Ou o primeiro valor mais 2. Tá? Então, é isso que ela tá querendo trazer pra nós. Tanto que se eu colocar 0, né? 0. Ele vai trazer todos os valores possíveis. Tá? Vai preencher todos eles. Tá? Você não tá priorizando quantos significativos você quer. Ele tá, então, usando todos. Porque precisa-se usar todos os valores. Tá? Até a última casa disponível. Tá? Agora, se eu for, no caso, para o modo científico e falar, olha, eu quero com 6 significativos. Você vai perceber que vai ter o primeiro valor, né? Mais, em sequência, 5 valores, né? Mais 5 significativos, vezes 10 elevado à quinta. Tá? Então, aqui eu consigo, então, fixar essa quantidade de significativos, né? Então, por exemplo, 3. Então, lá. 4.41 vezes 10 aqui. E ela sempre vai estar operando nesse formato. Então, se eu fizer dividido, né? Por... Por esse valor aqui. Então, a gente vai ter aqui 41 vezes 10 elevado a 1. Então, ela sempre vai operar e apresentar o resultado nessa forma, né? Notação científica, com a quantidade de significativos desejadas. Tá? Então, note que ela também apresenta aqui que ela tá no modo científico. E vamos para o último modo, no caso de apresentação de resultados, que é o modo normal. O modo normal, ele é interessante. O modo normal, ele tem dois modos. O modo normal. Ele vai ter um primeiro modo e vai ter um segundo modo. Qual que é a diferença deles? O primeiro modo, ele vai considerar o padrão da calculadora. Ele é o padrão. O segundo modo, tá? O segundo modo é quantas casas forem necessárias. Ou seja, utilizar ali a quantidade de casas decimais necessárias, tá? Então, aqui, quantas forem necessárias, tá? Não importa ali nada pra ele, né? Então, se eu vim aqui no modo normal, ele vai, ó, 1 ou 2, tá? Se eu colocar no 1, note que ele apresentou aqui 43, tananã, colocou ali com todas as casas decimais, tá? Quando que esse modo, ele vai entrar em função, né? Quando que ele vai entrar em utilidade? Eu vou dividir aqui esse valor, ó, por 10, tá, gente? Vai reduzir uma casa, 4,3. Se eu dividir por 10 mais uma vez, ele vai ficar 0,43. Se eu dividir por 10 mais uma vez, ele vai 0,043. Se eu dividir por 10 mais uma vez, opa, ele entrou aonde? Em notação científica, tá? Por que que isso aconteceu? Ou seja, sempre quando o resultado de uma operação, tá, for, por exemplo, 0,02 vezes 2, tá? Vai dar um resultado na terceira casa decimal. Sempre quando for na terceira casa decimal, ou menor do que isso, ela vai te colocar o resultado em notação científica, tá? Que ele já considera, então, um valor pequeno, tá? Então, para valores, vamos colocar aqui, né, valores, o padrão dela é valores menores que 0,01, tá? Ele usa, usa notação científica, tá? Usa notação científica. Isso é um padrão que ela vem. Agora, eu não quero usar esse padrão, né? Eu quero que ela sempre apresente a quantidade de casas necessárias. Então, eu vou no modo normal 2, tá? E daí, ela vai te dar com todas as casas decimais, né, desde que seja possível, né? No caso, 9, né? Então, se o número, o valor, né, ele só vai entrar em modo científico se ele for menor que 0,000000001, né? Na nona casa decimais, né? Que é a quantidade de dígitos que cabe no visor, tá? Então, esses são os modos que a gente tem para apresentação de resultado. Então, você pode optar dependendo da utilidade. Normalmente, a gente usa este, tá? Se for cálculo com precisão, é interessante usar este. Se for cálculos que precisam, precisam aí de notação científica, é interessante você usar este, tá? E por último, vamos falar do display, tá, gente? O que é esse display? Se eu venho lá no final da nossa calculadora, ela tem um display. Algumas calculadoras mais antigas não tem, tá? O que que esse display faz? Note que aqui eu posso ligar, né, e desligar, eu entro aqui, ele vai me dar opções. Essa aqui tem end off, né, e end on, end off, tá? Não tem por que a gente olhar isso, não é toda calculadora que tem. Mas se a gente apertar para o lado, ela vai apresentar essa opção. O que que é essa opção? Esse A, B barra C e esse, deixa eu contar ali, D barra C, tá? Isso aqui é fração, tá? Como que você quer que ela presente fração? Isso aqui é número misto. Isso aqui que é número misto, meu Deus do céu, né? Gente, número misto é assim, 1 e meio, tá? Isso daqui é fração irredutível, tá? O que que é fração irredutível? É fração que você já não consegue mais simplificar. Exemplo, 1 e meio é a mesma coisa que 3 sobre 2, tá? Por que que é 1 e meio? Porque 3 sobre 2 dá divisão, dá 1 inteiro, certo? E sobra meio, 3 por 2 cabe 1, né? Você tirou 2 dali, deu 1 inteiro, sobrou metade, né? Então, isso é o número misto. E a sua calculadora, ela trabalha com isso. Professor, mas como assim, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vocês não têm o costume, mas você tem essa tecla, né? Essa tecla na calculadora, ó, número misto e fração. Então, se eu fizer, né, 1 dividido por 3, dá 0.333. É a representação decimal, né? Você tem, então, como parte do programa, ela apresentar o resultado na parte decimal, né? Resultados no formato decimal. Mas se eu clicar aqui, ele vai me apresentar o valor fracionário, 1 sobre 3. Se eu apertar de novo, ele volta para o decimal, tá? E é interessante que você pode usar isso para fazer contas. Por exemplo, 4, traço 5, ó lá. 4 quintos mais 1 quarto. 4 quintos mais 1 quarto. Se eu der igual, ele vai apresentar aqui 1, 1, 20. O que é isso? 1 inteiro e 20 avos. 1 inteiro e 20 avos. Por quê? Porque ela está no formato, né, lá no display, para apresentar o resultado sempre na forma mista, se for possível. Então, eu posso deixar para ela apresentar sempre, quando eu trabalhar com frações, na fração irredutível. Então, eu aperto em 2, tá? Ela deveria, vamos ver se agora eu consigo. Não, ela resolveu não mostrar, era para ela trabalhar, mas ela não mudou a configuração. Talvez seja por causa do emulador, né? Mas se eu apertar aqui para mudar, ó, fração, decimal, número irredutível, 67 sobre 40, a soma dessas duas frações, tá? Decimal, número irredutível, número misto, tá? Então, você tem essa tecla que consegue fazer isso, né? E aqui você consegue também mexer no padrão. Infelizmente, não funcionou, tá? Na minha casca, o que está aqui do lado funciona, né? Não sei por que aqui não aconteceu. Qual é a outra função que a gente tem? Essa aqui é bem interessante, tá, pessoal? Vocês devem ter percebido que a calculadora de vocês, quando você faz a conta... Ah, vamos mudar o mapa aqui, né? Eu faço aqui 5874 vezes 50, né? Deu esse número aqui, ela faz 293, deixa eu mudar o número, eu quero um número... Vezes 87, né? Olha lá, 369.878.76. Ela está utilizando aqui, né, o quê? Vírgula, tá? Vírgula para separador de milhares, tá? E usando o ponto como separador de decimais, tá? Ela está usando vírgula como separador de milhares e ponto como separador de decimais. Ou seja, quando você olha para esse número, o ponto te indica onde vai começar a parte decimal, né? As partes não inteiras e antes deles são as partes inteiras e na hora que você olha essa vírgula, você entende que já surgiu aqui milhares, né? Se tivesse milhão, tinha mais uma vírgula. Por que que se usa isso, né? Essa é o formato norte-americano, né? Nós aqui não usamos essa nomenclatura. Então, esse ponto e vírgula está associado ao norte-americano. Para eles, né, quando a gente está falando um número, por exemplo, 369.876, isso tudo é contínuo, tá? Quando a gente coloca o ponto, a gente está falando que encerrou a parte inteira e vai começar a parte, então, decimal. Tá? Agora, tem como mudar para o nosso formato? Tem, né? Se eu for lá, então, em display, tá? Eu posso vir aqui e mudar se eu quero, ou, no caso, escolher se eu quero o dot ou o coma. O que que é dot e coma? Dot é ponto, né? Coma é vírgula. Quem você quer como separador, então, de decimais? Você quer o ponto ou você quer a vírgula? Eu quero o ponto, né? Eu quero a vírgula, né? Como que a gente usa. Então, eu vou escolher o coma. Então, note que ele mudou, ó. 369.873,76, né? Que é a habitual que a gente usa. Isso é opcional, mas você pode estar mudando essa forma na sua calculadora, tá? Isso que é interessante para você adaptar o formato que você mais deseja, tá? E lembrando, né? Que depois que você fizer essa configuração, ela sempre vai estar trabalhando, então, com uma vírgula, como separador decimal. Se você for lá, então, no Shift Clear, né? E limpar tudo ou limpar somente os modos, ela vai voltar para a configuração que ela vem padrão, tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouquinho mais da calculadora, fazer, então, as suas configurações, tá? E ajeitar todos os recursos que você tem aí para fazer o curso que você está fazendo, tá? Pessoal, vou, como prometido, depois eu vou trazer a questão da regressão, né? Como que se usa a regressão. E no demais, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Grande abraço, fui!